O Seu Chamegui 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 A cuida de você lhe dá O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O seu chão é guinar, o seu chão é guinar O que é isso? O que é isso?